Olha que lindo! Mas a água está gelada! Olha lá, a fileira dos passarinhos. Olha os morcegos, é morcego. Não é morcego. Nossa, que louco, né? Tem um albino no meio. Tem um albino ali no meio. Um albino? É um passarinho, olha. Olha o albino aqui. Nossa, o albino é muito louco. Olha o atrasadinho vindo. Que legal! Quer que eu vou ver? Entre esse vídeo, olha só que eu vou ver o que é necessário! Não tem um albino ali no meio. Não tem um albino ali no meio. Não tem um albino ali, vai fazer o nosso pain de ar. Tem um albino ali no meio. A gente tem um albino ali no meio. Falou exatamente o seguinte. Вos lugares mais carregados. Então, o albino ali no meio. Aqui é o tempo!